Oi, moçada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom porque eu vim aqui pra nós abrir as coisas da caixa postal, fubá do céu! Tem mais umas caixas aqui, ó! Eu tô me sentindo um carregador da Casa Bahia! Tá cheio de as coisas, fubá! E eu fico curiosíssimo! A mãe fica numa situação de curiosidade, que ela farta trepar em cima da casa e gritar! E eu sei que vocês ficam curiosos também, porque vocês são tudo... Espicula de bolinha, cai na água e faz bolinha! Não existe gente mais especula nesse YouTube, mais que eu sei! Por isso que eu adoro vocês! Mas antes de vocês espicularem, então, fubá, se inscreva no canal! Pode ser a espicula de rodinha que seja, mas se inscreva! Não assista de clandestino, regulariza sua situação aqui, fubá do céu! Não faça essa feiura! Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube mandar esse vídeo pra mais gente! Toda vez que você aperta o joinha, o YouTube chama mais um pro canal! Quer dizer, se não chamar, a curva é sua! Jaguara! Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo, fubá! E vamos abrir mais um pouquinho de caixa aqui! Primeira que veio, fubá, essa daqui é da Maria, lá de Itapoá, Santa Catarina! Santa Catarina é SC, né? Deixa eu abrir aqui, Maria do céu! Tem que fazer um cursinho intensivo de geografia urgente! Porque eu não sou bom com essas coisas! Na escola, a única coisa que eu sabia fazer era desenhar! O resto, querida! Era só choro e ranger de dentro! Deixa eu abrir aqui pra nós ver! Calma lá, calma lá que tá abrindo, fubá, calma! Vamos desembalar pra nós ver! Gente, eu acho que vocês ficam até com batedeira no coração, né? Porque eu fico! Tem hora que farta dar um cirico-tico de mim aqui! Ai, fubá, espera aí! Espera aí que eu vou ter uma cartinha primeiro pra nós ler! Olha que cartinha mais belezinha, ó, com coraçãozinho aqui! Nossa, cara de cheirosa! Itapoá, 18 de fevereiro de 2020! Oi, fubá querido! É com grande carinho que estou te enviando esse agradinho de aniversário, desejando muita luz! E que papai do céu esteja sempre com você e seu anjo da guarda em sua proteção! Ai, que carta bonita, gente do céu! Que papai do céu sempre esteja comigo e com todos vocês que estão assistindo o vídeo agora, tá bom? Eu sei que vários de vocês escrevem aqui que estão passando por problemas e às vezes assistem o vídeo e ficam felizes! Eu quero dizer que vocês tudo estão nas minhas orações e que se Deus quiser, tudo vai melhorar na vida de todo mundo, fubá! Mas vamos ver os presentes aqui! Oi, fubá do céu! Veio um negócio cheio das coisas, deixa eu abrir aqui pra nós ver! Ai, não, deixa eu puxar esse laço! Eu não aguento, fubá! Ai, que gostoso! Oi, aqui dentro veio um... Ai, dá essas coisas pra pobre, eu vou falar a verdade e não sabe! Antiperspirante! Deve ser desodorante, né? Só que eles escrevem chique! Eu acho que é desodorante, fubá! Veio também uma espuma pra barbear, gente do céu! Quero começar da perna e até a nuca! Tô puxando com a gileta assim, ó! Tirar tudo o pelego do meu corpo! Veio um creme pra depois que barbear, pra eu largar a mão de passar álcool, né? Tem hora que eu passo álcool e saio pulando e gritando que não é caipora no meio do quarto! Ai, gente do céu! Vai parecer cheirinho gostoso! Tá trancado, caindo o cavalo! E veio esse daqui, fubá! É um perfume esse aqui, eu vou saber o cheiro! Nossa, que perfume gostoso, gente do céu! É naquele perfume que você espirra, já parece dinheiro na sua carteira! E o zóio da cobrança, assim na hora, ô eu pro zê! Corre, corre, mulher maravilha, né? Cida! Um beijo, minha querida! Muito obrigado pelos presentes, eu adorei! Eu quero sair daqui que nem um executivo, querido! Deus abençoe! O próximo fubá, esse daqui, ele é da Fabiana, Daniela e Pedro! Esse é um de Santo André, São Paulo! Ah, e ela é da cidade da Bila! Que agora a Bila mora em Coronel Macedo, né? Em Portema, Bila, pra cá! Porque diz que tava sumindo muita calcinha em Santo André! E a turma tava caçando ela lá! Ela veio pra Coronel Macedo, que é onde eu moro! Agora tá sumindo calcinha aqui! Calcinha, sutiã e mais algumas coisas! Não tô dizendo que é a Bila! Deixa eu abrir aqui então, gente do céu! Pera lá! Nossa, mas esse coisinho aqui é uma benção mesmo, né? Passou, cortou! Só não corta cobreiro bravo! Antigamente, quando a gente tava com cobreiro, a mãe da gente mandava a gente na bezedeira Da bezedeira perguntava assim, o que é que eu corto? Daí a gente tem que responder, cobreiro bravo! A bezedeira gritava mais alto, o que é que eu corto? Você tem que responder, cobreiro bravo! A mãe era campeã pra levar a bezedeira! A mãe, quando eu era pequena, a mãe levou numa bezedeira Na hora que a bezedeira foi em bezerra, ela fez assim, ó Gente do céu, a hora que ela fez aquilo, ela começou a saracuchar Saracuchava, bezedeira, saracuchava, cabelo da bezedeira assim E a bezedeira, saracuchava, saracuchava e olhando desse jeito assim De repente, ela jogou tudo o cabelo pra frente Que nem a Samara do Poço E conversando comigo, com a cabeça assim, o cabelo na frente Eu fui e olhei por debaixo do cabelo A mãe pegou, deu um colchão na minha orelha Não olha! Hoje eu sei que não é numa bezedeira que a mãe levou eu Eu sei lá o que é mais bezedeira, não é não Vou até perguntar pra mãe Crente aos pais, né? Olha, contei pra vocês da bezedeira, contei da mãe Eu achei onde que abre aqui ainda Isso aqui não foi embalado, foi trancar fiado Mas eu vou abrir, nem que você me meteu o dedo aqui Ai, tá abrindo, fubá, tá abrindo Ai, agora abri Oi, fubá, abri um monte de as coisas Pera aí que eu vou mostrar coisa por coisa pra vocês Esse aqui é pra mãe Tá escrito pra mãe por cuidar bem de você Isso aqui é uma cerveja artesanal, mãe Uma espalhada Salgadinha pra tomar com a cervejinha Tomar com a cervejinha também Amendoim pra tomar com a cervejinha também Isso também foi Maria Adorei de coração Daí aqui, fubá Deixa eu ver o que que veio Louco de cheiroso Ai, um perfume, fubá Deixa eu ver aqui Ai, um lacinho Ai, meu Deus, vontade de abrir logo? Passar um estilete aqui Tô inventando Ai, curiosidade Oi, fubá, que perfume bonito Deixa eu ver o cheiro Hum, que cheiro gostoso Cheiro pra vocês verem Gente Se eu já tava com cheiro de executiva Agora eu tô com cheiro de fio da Xuxa Fubá Bravanel Praticamente uma Patrícia, querido Vou ver a cartinha Fubá Mais um novo ciclo Inicia em sua vida Que seja repleto de saúde E muitas bênçãos Amém, gente Cristo nos pede como missão Sermos luz no mundo Você é luz, fubá Você nos ilumina E alegra E isso nos resta Desejar que Tudo que você proporciona Deus lhe dê em dobro Gente Vocês também me fazem sorrir um monte Vocês me deixam feliz Todos os dias Do mesmo jeito que vocês falam Que eu alegro vocês Vocês alegram eu Com as mensagens que vocês deixam Aqui embaixo pra mim Eu adoro o carinho do 6 Já sei que o presente vai chegar atrasado Mas é de aniversário Ai, não tem problema O importante é nós estarmos juntos Né, fubá? Vamos ver aqui Olha que finíssimo Um par de tênis bem bonito, fubá Olha isso Ai, gente do céu Que tênis bonito Já quero tacar no pé Ai, gente do céu Que bonito Dá até dó de pôr no chão Tem que andar que nem uma macaca Assim pelo teto Pra não sujar o tênis Ai, gente do céu Dá dó de sair da rua com tênis É desse aqui Mas vai fazer o quê? Vai andar aprontando bananeira? Vai correr pra rua Que nem menino do exorcista? A turma pensa que eu tô louco, né? Por que eu dá até uma paulada Nas costas minhas O próximo é esse daqui, fubá Ele é da Tereza Lá de São Paulo Vamos ver o que é Tereza do céu Deixa eu abrir aqui Espera aí Tirar tudo os marril que tá aqui O pacote vem mais amarrado Que pamonha em época de São João Por que lado que abre? Acho que é aqui Agora vai abrir Ai, abriu Achei Achei o segredo da tumba Me senti o Indiana Jones agora Quem lembrou do Indiana Jones, querido? Tá no grupo de risco Olha Esse daqui é pra mãe Deixa eu ver Esse aqui, o que é? É um sabonete de limpar o rosto É uma loção hidratante Do rosto também Esse aqui é o hidratante Um creme hidratante Esse aqui é um creme facial Deus te abençoe Ficar todas minhas rugas Mãe, grava lá E depois vai prestar atenção na rua Lesquinha da hora E nem é japonês E vamos ver esse aqui Ai, tem uma cartinha Vamos ver a cartinha primeiro Oi, fubá Tudo bem com você? Acho que sou tua fã número um Te admiro demais Como pessoa e profissional Pois você é um youtuber E como tal Sabe do teu papel E o cumpre com responsabilidade e carinho Ai, que chique, gente do céu Obrigado Eu tento ser profissional Um completo da categoria Parabéns Continue assim Preserve os teus valores Passe para a frente essa alegria Você veio para fazer a diferença E saiba que faz Ai, obrigado, gente do céu Vocês também fazem muita diferença na minha vida Vamos ver aqui, fubá Olha que embrui mais bonitinho De bolinha Vamos abrir aqui Ver o que que tem Espera lá Espera abrir por aqui Olha, primeiro É o que que é isso? Espuma enzimática para a sua pele Nunca ouvi falar na vida, gente O que será que faz? Já tô curioso Remove células mortas Ai, a minha tá cheia, gente do céu Parece um cemitério Desobstrui e uniformiza os poros Ai, o meu tá todo entupido, gente do céu Tá pior que nariz com gripe Preserva a proteção natural Eu tô precisando de proteção natural, gente do céu Tô me sentindo ameaçado Melhora a textura da pele Ai, minha pele tá que nem um trapo velho, gente do céu Só Deus pra ter piedade Deixa a pele macia, hidratada e luminosa Gente do céu Esse daqui é a fonte da juventude Foi a mesma coisa que foi na Eliana Não sei nem como que faz Quero mostrar pra vocês Oi, pra não correr o risco do pobre Pegar um sabonete finíssimo desse Colocar na cara E lavar com puxa de lava-roupa Que tem hora que nós é capazes Eis colocar aqui, fubá Vem com o tipo de aguchinha própria pra rosto Aqui, ó Quer dizer Só fazer assim, ó Amanhã, querida Vou amanhecer aqui nem a Chacha Meneghel E vem aqui também, fubá O que que é isso? Ajuda a combater o envelhecimento Ação oxidante Equilibra o pH E remove a celul... Não E promove a renovação celular Nossa, mas só produto finíssimo Ai meu Deus Olha o zóio do 6 É gente que tá querendo renovar celular aí Renovar o celular não A pele celular Olha que bonitinho, fubá do céu Já quero usar Nem sei o que é Se é hidratante Não, é hidratante Tá escrito aqui Ai que gostoso Tereza, muito obrigado pelos presentes Um beijo no seu coração Deus abençoe Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje Espero que vocês tenham se divertido Espero que vocês tenham matado a curiosidade das coisas Muito obrigado por todos vocês que estão agora assistindo eu Gente, o meu maior presente é ter vocês juntos comigo todos os dias aqui Olha, não tem carinho maior que esse Nós estamos juntos e o boi não lembre Aqui do lado tem dois vídeos Vocês assistem, assistam os dois Muito obrigado por me assistir até aqui mesmo E sorria sempre, fubá do céu Porque pra mim o mais importante é o 6 estar sorrindo Porque o sorriso do 6 faz eu sorrir aqui também Vamos um dar risada com o outro Que nem macaco Tchau, até o próximo vídeo